Na hora que a morena do palco subir, cair no palco, o palco cair, na hora que a morena do palco subir Deixa eu mandar um abraço aqui pro Freitas do Terraço Itália Boa noite Freitas, você tá nos assistindo aí de São José dos Campos Um abraço pra você e pra toda a sua família E mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua amizade, viu? Muito obrigado mesmo É o aniversário também do prefeito lá de Castilhas, do Maranhão É o prefeito Fábio Gentil Cabeludo É hoje o aniversário dele? É, nós vamos ter show lá também? Vamos, se Deus quiser Um abraço pro prefeito Fábio Gentil Cabeludo, prefeito de Caxias, do Maranhão Parabéns pelo seu aniversário Quero cumprimentar também o...